E aí galera do Cavaco, boa noite, sejam muito bem-vindos, aqui é Duda Almeida, eu sou do Cavaco Afro e na live de hoje eu vou mostrar pra vocês como estudar se você não tem tempo pra estudar exatamente, como estudar se você não tem tempo pra estudar essa live é uma live relâmpago, eu vou até escrever aqui pra fixar nos comentários live relâmpago como estudar como estudar se não tem o tempo peguei vocês de surpresa hoje, nem avisei nem nada, resolvi aparecer aqui então a galera que for chegando deixa eu só fixar esse comentário, a galera que for chegando vai dando um alô já vi que Nivaldo tá aí, vamos Nivaldo Alex tá aí, o Wilton, Caio, Dan tem uma galera massa aqui, Angelo também massa galera, então é o seguinte, tema de hoje não tenho tempo pra estudar e aí, o que é que eu faço? Diogo tá aí também, a gente tocou uma ideia hoje, esse cara aí vai longe beleza, então não tenho tempo pra estudar, o que é que eu faço? hoje, eu dei uma série de aulas pra galera, pra alguns alunos, pra vários alunos hoje na sequência terminei praticamente agora de dar aula e eu percebi que os alunos que se desenvolvem bastante são aqueles alunos que estudam com uma frequência, estudam sempre e pra você estudar sempre, você não necessariamente precisa ter tempo olha só que contraditório então geralmente, o que é que a gente acha? a gente acha que pra gente estudar muito a gente precisa ter muito tempo mas me diz aí, o que é que vale mais? tá? o que é que vale mais? você praticar todos os dias um pouquinho ou você deixar pra praticar tudo em um dia só e depois não pegar mais? supomos que você, vamos supor aqui que você quer desenvolver uma habilidade, não sei vamos falar de academia, de musculação quem é que curte? sei lá, seja musculação, seja crossfit, seja funcional, seja natação não sei, algum esporte, beleza? você quer ficar fera na natação pronto, natação, vamos falar de natação aqui você quer ser, você quer ter o que? super, você quer ser um super nadador digamos que você nada ali mais ou menos o que é melhor? você ir todo dia pra piscina e, sei lá, nadar por meia hora meia hora é muito, né? por 10 minutos, nadando, sei lá, 10 minutos nadando ou você pegar um dia só e ficar 8 horas lá na piscina se acabando todo e depois, sei lá, uma semana depois ou um mês depois é claro que a pessoa que vai ter mais resultado é aquela pessoa que tá ali nadando todos os dias 10 minutos então daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a 10 anos daqui a 20 anos pensando a longo prazo quando somar esses 10 minutos vai dar uma quantidade de horas absurdas essa pessoa provavelmente já vai ser um expert na área dela e pro cavaquinho não é diferente pro cavaquinho é a mesma coisa pra percepção musical principalmente, que é o que a gente fala aqui bastante então, aconteceu isso comigo em várias fases da minha vida eu vou pegar duas fases delas pra mostrar pra vocês e provavelmente vocês vão se identificar com essa fase por quê? a primeira fase da minha vida foi uma fase que rolou que terminou há mais ou menos um ano terminou há exatamente um ano e vamos lá eu fazia faculdade eu trabalhava em dois lugares eu trabalhava numa empresa de musicalização infantil então, além de ser professor eu dava aula pra crianças eu também tocava em eventos infantis todo final de semana então, sexta às vezes sexta, né? mas certamente sábado e domingo eu passava fazendo vários eventos por essa empresa pela Samba Lelê tá? depois a galera que tem a galera que é daqui de Salvador e que tem filho e que quer fazer uma festa aí eu super recomendo a galera da Samba Lelê trabalhei com eles por mais ou menos um ano um ano e meio ali não lembro se foi quase dois anos e eu trabalhava também em uma produtora musical eu já fiz um vídeo eu falando sobre essa época que eu era copista ou seja a galera me pagava pra eu tirar a música de ouvido eu ouvia as coisas escrevia na partitura basicamente o meu trabalho era isso então eu fiquei um ano e meio fazendo isso, né? escutando músicas escrevendo essas músicas na partitura e aí chegou um momento que eu saí eu era estagiário dessa produtora e trabalhava na outra empresa e fazia faculdade quando eu terminei a faculdade eu comecei a trabalhar oito horas por dia nessa produtora e nos finais de semana eu ainda fazia os eventos com a outra empresa de musicalização e ainda tocava com bandas acompanhava a galera de banda dava aula ainda de cavaco particular ainda tinha alunos eu ia na casa dos alunos da aula enfim então eu tinha minhas oito horas por dia de trabalho fixo ocupadas na produtora e eu tinha os meus finais de semana ocupados com os eventos e eu tinha as minhas manhãs ocupadas com as aulas de cavaco beleza? e eu tenho certeza que tem muita gente aqui que também tem essa mesma correria tem um emprego fixo de oito horas por dia né? que não são só oito horas que você tem que sair antes você chega depois então você dedica pelo menos sei lá doze treze horas do seu dia né? quando você inclui o transporte né? o tempo ali que você está se dedicando para aquela empresa então comigo era a mesma coisa e eu fiquei um tempo sem conseguir pegar no cavaco eu já estava ficando muito mal com isso porque eu não conseguia me dedicar aos estudos do cavaco porque eu não tinha mais tempo beleza? e foi aí que eu comecei a estudar sobre mini hábitos eu vou fazer uma live na semana que vem só sobre mini hábitos como você vai pegar dez minutos que você tem ali do seu dia e fazer com que eles rendam o suficiente para aquilo ali ser o seu tempo então quando eu comecei a entender o que era mini hábitos eu voltei a estudar todos os dias porque eu mudei uma chave na minha cabeça né? antes eu falava velho eu não vou estudar porque eu não tenho tempo e aí depois eu comecei a pensar o seguinte eu vou estudar no tempo que der para eu estudar então eu comecei a fazer o seguinte eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo né? é... quando Alex Alex falou aqui ó é... fica doido para chegar em casa exatamente quando você vai para o tampo você fica doido para chegar em casa pegar no carvalho exatamente Alex e aí eu comecei a ver que eu comecei a fazer o seguinte né? eu trabalhava no começo eu trabalhava meus horários mudaram muito nessa produtora mas antes eu trabalhava aquele horário normal né? você pega é... 8 às 18 é isso? só que aí depois o meu horário mudou para 14 às 22 era o horário que eu trabalhava nessa produtora de 14 às 22 horas só que chegava em casa a galera sabe pô depois de pegar metrô enfim de toda aquela correria chegava em casa acordava no outro dia muito tarde já então eu falei eu comecei a fazer o seguinte eu falei eu vou acordar mais cedo e vou estudar sei lá pelo menos 10 minutos comecei com essa meta eu vou estudar pelo menos 10 minutos e aí durante quando eu acordava eu fazia yoga eu meditava eu corria eu fazia uma atividade física para ficar mais ligado e estudava por 10 minutinhos ali e aí mudou a minha cabeça porque eu falava eu passei de uma mentalidade de eu não tenho tempo para estudar para a mentalidade de eu vou estudar o tempo que der aqui e o tempo que eu tinha na época era 10 minutos por muito tempo por alguns meses eu fiquei estudando 10 minutos todos os dias no cavaco isso fez total diferença por quê? porque as coisas que eu estudava é claro que 10 minutos tipo assim você acha pô 10 minutos é muito pouco e tal mas fique experimente aí eu sei que todo mundo já experimentou isso experimente ficar um mês sem pegar no cavaco beleza? então sei lá estude estude alguma coisa bem complicado tipo algum solo é estude uma coisa assim bem 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 que você se dedicou bastante aí fique um mês sem pegar no cavaco nessa coisa aí que você estudou e vá tocar depois de um mês me diz aí responda aqui nos comentários o que é que acontece quando você ficar um mês sem tocar no cavaco aí você vai você vai lá e pega o cavaco um mês depois o que é que acontece com você tenho certeza que todo mundo já fez isso aqui já passou um mês sem tocar cavaco e eu já passei mais do que isso até o que é que acontece aí esperar as respostas de vocês então quando a gente ficar muito tempo é aí ó o Félix falou que a pessoa esquece o Félix furtado falou que você esquece quando você fica um mês sem tocar no cavaco então coisas até simples ou então coisas muito complicadas você deixa de fazer aquilo porque você esquece o que você estava tentando fazer Carlos Alberto também falou que você esquece quando você ficar muito tempo sem tocar no cavaco e aí então quando eu comecei a tocar todos os dias por mais que fosse só um pouquinho por mais que no primeiro dia eu só conseguisse estudar essa frase aqui beleza só estudei isso aí só deu tempo de estudar isso aí no primeiro dia mas no segundo dia você estuda isso e mais um pouquinho no terceiro dia isso e mais um pouquinho no quarto dia isso e mais um pouquinho e aí vai virando uma bola de neve assim de coisas que você está conseguindo estudar entendeu então entende que é só um pouquinho de tempo que faz toda a diferença então cadê Fagundes aqui está falando que você sente dor nos dedos o dedo trava exatamente seu dedo trava é como se você estivesse começando a tocar cavaco de novo já vocês perceberam que às vezes a gente até fica com aqueles carros que a gente criou some e quando a gente vai tocar a gente começa a sentir dor de novo do dedo calejando novamente Luiz falou que dá um branco você esquece tudo exatamente Fabinho Fabinho RV grande cavaquinista ele está aqui ele falou dicas fundamentais sempre um tempo seja 5, 10, 15 minutos é soma para os próximos passos exatamente Fabinho galera Fabinho RV é um super cavaquinista um grande parceiro e trabalha e é dono de grandes projetos musicais aqui de Salvador como RV então procurem essa banda procurem o trabalho dele que era um cavaquinista massa e realmente Fabinho 5 minutos muda tudo 10 minutos muda tudo 15 minutos muda tudo então eu tinha eu tinha a mentalidade que era assim eu achava que se eu tivesse eu achava que uma hora era pouco para estudar eu achava que duas horas era pouco o meu mínimo de estudos era 4 horas na época que eu estudava bastante mas com o passar dos tempos a minha realidade mudou vem vida adulta vem trabalho vem correria e você não consegue mais ter aquele tempo que você tinha quando você tinha seus 15 16 anos ou seus 10 anos sei lá quando você começa a estudar acabar com o o instrumento muito cedo você tem muito tempo livre mas quando a gente começa a estudar mais tarde com muitas responsabilidades para fazer realmente o tempo é pouco e olha só que sacada que se tivessem dito isso para mim antes talvez eu estivesse num nível muito melhor ainda de cavaco e de compreensão das coisas é o seguinte o pouco tempo que você tem ele já é o suficiente para a sua realidade então não adianta nada você projetar uma parada tipo só vou estudar quando eu tiver uma hora por dia para estudar sendo que você trabalha oito horas por dia vai ser muito difícil você ter uma hora livre porque oito horas é só de trampo você tem que calcular o tempo que você vai para o seu trabalho você tem que calcular o tempo que você vai voltar você tem que calcular o tempo que você vai tomar banho o tempo que você vai fazer uma comida o tempo que você vai comer o tempo que você vai já foi entendeu não tem como encaixar uma hora aí saudavelmente você vai ficar esgotado você nem vai render quando você pegar no cavaco vai deixar de ser um momento prazeroso para você vai ser um momento de poxa eu tenho que estudar não pode ser isso tem que ser um momento o cavaco tem que ser o ponto ápice do seu dia você pegar no seu instrumento tem que ser a melhor hora do seu dia você tem que falar caramba eu estou finalmente fazendo uma coisa que eu realmente gosto de fazer então se isso for possível só por cinco minutos já está valendo muito a pena porque você vai estar desestressando você vai estar trazendo uma sensação boa para o seu dia você vai estar somando coisas vai estar trazendo coisas positivas para o seu dia e você vai estar desenvolvendo mais habilidades no cavalo qualquer coisa boa você desenvolver uma habilidade com uma coisa que você realmente gosta então primeira coisa era isso né é por isso que eu passei a ver que era possível então deixei de ter aquela mentalidade de que eu só vou estudar quando eu tiver muito tempo e passei a ter a seguinte mentalidade eu vou estudar no tempo que for possível dentro da minha realidade essa primeira essa primeira premissa mudou todo o jogo para mim foi a partir desse momento que eu comecei a realmente pegar o pouco tempo que eu tinha e me dedicar para os meus estudos beleza? hoje em dia acontece exatamente a mesma coisa por quê? porque agora tem dias que eu trabalho muito mais do que as 8 horas que eu trabalhava antes tem dias aqui que quando eu paro para calcular eu já trabalhei 15, 16 horas e é muito tempo dedicando ao trabalho por mais que o meu trabalho ele tenha a ver com música com cavaco mas uma coisa eu estar aqui na live falando sobre cavaco eu estou aprendendo com vocês também eu estou compartilhando eu estou dividindo quando eu estou dando uma aula eu estou treinando também mas é diferente de parar para estudar coisas que eu preciso estudar coisas que eu não sei coisas que eu quero aprimorar um repertório novo e tal então hoje em dia eu estou me esbarrando na mesma situação por mais que eu toque cavaco quando eu dou aula quando eu estou na live não é um momento de estudo meu entende? é diferente então hoje por exemplo o que foi que aconteceu? hoje eu dei umas 7 aulas na sequência eu dei 7 horas de aula na sequência uma atrás da outra 11 horas da manhã aí parei para almoçar e foi 1 hora 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 nessa pegada aí 1 hora atrás da outra 6, 7, 7 terminei quase agora a pouco de dar aula e aí o que aconteceu? teve uma dessas aulas que a aluna ela pediu para atrasar 30 minutos falou só vou conseguir só vou conseguir chegar na nossa aula 30 minutos depois aí eu peguei esses 30 minutos e estudei as coisas que eu estava querendo estudar no cavaquinho de 5 cordas que eu estou voltando a estudar cavaquinho de 5 cordas agora e aí imagina só se antes eu tivesse aquela mesma mentalidade de que 20 minutos é muito pouco eu não ia fazer isso eu ia pegar 20 minutos e ia fazer qualquer outra coisa mas eu falei vou estudar cavaquinho e quando eu estudei eu senti uma diferença muito grande na hora de frases que eu não estava conseguindo fazer nos 5 cordas senti diferença na minha velocidade na minha mecânica senti diferença na minha memória eu comecei a lembrar até postei os stories aqui de eu tentando lembrar de uma música que eu tocava então era nota pra caramba uma música chamada Dona Lee de Charlie Parker Miles Davis tocando um jazz instrumental então quando eu peguei peguei esses 20 minutos né esses 30 minutos que a aluna atrasou e ao invés de falar pô 30 minutos é pouco esses 30 minutos ficaram gigantes porque eu consegui colocar em prática uma coisa que eu queria colocar em prática há muito tempo que era voltar a estudar 5 cordas beleza então não subestime o pouco tempo de estudo porque ele faz total total diferença então antes de falar pra vocês eu queria eu queria também nesse vídeo aproveitar e dar uma dica né do que fazer pra você aproveitar ao máximo semana que vem na semana durante a semana tocando de ouvido eu vou fazer uma live aqui também e eu vou falar só sobre isso eu vou fazer uma live mostrando pra vocês como estudar em 10 minutos e eu vou destrinchar isso aqui com vocês vou falar faz 2 minutos disso 3 disso vocês vão ver eu vou fazer uma live só disso vou ficar uma hora mostrando pra vocês como estudar em 10 minutos porque isso é fundamental isso é fundamental você saber o que fazer com esses 10 minutos com esses 15 minutos com esses 20 minutos é essencial então vou ficar uma hora então vou ficar uma hora aqui mostrando pra vocês como é que estudar em 10 minutos em 15 minutos em pouco tempo vou fazer um planejamento de estudo aqui junto com você pra que você consiga melhorar sua percepção tocar de ouvido entender teoria melhorar a técnica se você só tem 5, 10, 15, 20 minutos por dia pra estudar beleza? só que agora eu vou dar o beabá do que você precisa fazer antes disso beleza? só que antes de falar pra você o que você precisa fazer eu vou mostrar o que você não vai fazer que é o seguinte qual é o que é que a gente acha que a gente o que é que a gente geralmente faz quando a gente vai estudar vamos lá tô falando aqui como uma pessoa que já estudou muito muito errado e que aprendeu a estudar de uma maneira mais de uma maneira mais mais eficiente né antes de falar isso só quero ver aqui o que a galera tá perguntando beleza? vamos lá é Angelo falou o que você recomenda estudar nesse pouco tempo? é o que eu vou falar agora tá? vou começar falando agora vou te dar o beabá e na semana que vem eu vou fazer uma live só sobre isso então vamos lá primeira coisa errada que a gente faz e aí passos seja bem-vindo boa noite o Wilton falou que vai ficar aguardando essa live também então vamos lá primeira o beabá básico pra você quando você vai sentar pra estudar e você tem pouco tempo pra estudar anota isso aí anota isso aí se eu fosse vocês eu pegava a caneta e anotava agora a primeira coisa é você ser bastante objetivo em relação ao que você vai estudar por exemplo né eu não sei se Diogo tá aí ainda mas eu tô acompanhando Diogo que é um cavaquinista super dedicado e tal ele é super esforçado também muito talentoso e eu tô acompanhando ele nos estudos dele tô mentorando ele tô dizendo pra ele o que é que ele tem que estudar né e tô cobrando dele tô passando coisas novas pra ele à medida que ele vai se desenvolvendo quando eu sentei com ele pra estudar eu falei o seguinte Diogo se você quer ser um cavaquinista profissional ou você quer melhorar você quer ser um cavaquinista foda você precisa fazer isso 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 e isso e eu vou destrinchar aqui o que você precisa fazer pra melhorar sua mão esquerda sua técnica sua leitura sua mão direita sua levada seu conhecimento de harmonia seu conhecimento de percepção então a primeira coisa que você precisa saber é que quando você sentar pra estudar você tem que saber exatamente o que você tá estudando é diferente de tocar por tocar que também é fundamental eu separo o momento do meu tia pra sentar e tocar a música que eu tô afim de tocar beleza mas se você sente necessidade de melhorar em alguma coisa você precisa focar exatamente no que você quer melhorar então digamos que hoje você tem 10 minutos vamos ser mais realista digamos que hoje você tem 5 minutos o que é que você vai fazer com esses 5 minutos eu faria o seguinte eu pegaria um assunto que eu tivesse muita dificuldade digamos que você tem dificuldade em ouvir dominantes secundários então quando acontece isso aqui na música você tem dificuldade de ouvir 2-5 secundário eu pegaria 3 minutos desses 5 minutos e ficaria treinando a minha percepção pra escutar o 2-5 secundário e aí pra não ficar uma parada chata e só tipo técnica só estudar eu pegaria 12 minutos vai acabar sendo um pouquinho mais mas sei lá tem uma música de Maria Rita aí pra declarar a minha saudade que é menos de 12 minutos você pegaria 12 minutos e tocaria um trechinho de uma música que eu gosto e aí seria só a diversão mesmo sei lá pegaria não sei diz uma música aí pegaria uma música pegaria sempre que eu pego uma música eu toco a música de Reinaldo então sei lá pega a música que você quer e toca pra relaxar também por quê? porque no momento reza reza é uma música linda também quando você tá tocando tocando por tocar você tá desenvolvendo várias habilidades você tá treinando percepção você tá treinando se você tiver lendo a música você vai tá treinando leitura se você tiver tocando você vai tá treinando técnica você vai tá treinando repertório mas você tem que além de tocar por tocar você tem um momento pra focar no que você precisa melhorar porque tocando por tocar uma hora você vai melhorar mas vai demorar muito pode ser que uma parada que você pode resolver em 5 minutos ou em uma hora ou em um mês você demora sei lá um ano dois anos três anos se você só ficar tocando e repetindo o mesmo erro pra depois ver que poderia tocar isso aqui de outro jeito diferente beleza então como não fazer pegar os 5 minutos e os 10 minutos que você tem e tocar por tocar isso não vai te ajudar não vai te ajudar nos seus estudos vai te ajudar no hobby vai te ajudar no lazer vai ser legal mas além da parte do hobby do lazer você também tem que colocar aquele momento de pô preciso focar aqui numa coisa que eu preciso realmente melhorar então se você tem 10 minutos separa a maior parte do tempo separa 7 minutos eu tô falando sério gente marca no cronômetro ali bota ali 7 minutos deu 7 minutos acabou esquece para tudo que você tá fazendo e pega os 3 minutos e vai tocar perigos vai tocar ferrugem vai tocar cartola vai tocar Noel Rosa vai tocar Pixinguinha vai tocar Clara Nunes vai tocar Dona Ivone Lara vai tocar algum repertório que você goste beleza isso vai fazer total diferença porque você vai estar tocando todos os dias o importante é você tocar todos os dias treinar a percepção todos os dias mesmo que seja só um pouquinho beleza vamos lá vou começar a ler perguntas aqui tá a live hoje ela vai ser mais curta ela foi relâmpago eu não queria deixar de falar com vocês aqui hoje semana tocando de ouvido ela vai começar na segunda-feira depois de amanhã então o link tá na bio aqui pra você se cadastrar pra você fazer parte da semana tocando de ouvido vai acontecer do dia do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro a gente vai ficar uma semana se aprofundando nisso em paralelo aí você vai ter uma série de lives especialíssimas aqui no meu instagram eu vou falar sobre como estudar como organizar esses minutos que você tem vai ter podcast tocando de ouvido com participação especial de convidados e convidadas a primeira participação vai ser Laila Aurore na terça-feira então tá uma programação essencial pra você finalmente tocar música de ouvido e eu vou te ajudar com isso beleza então vamos lá vou tentar ler uma pergunta aqui foi o seguinte Passos falou o seguinte boa noite irmão porque quem sabe não padrão conhecimento a maioria quando a gente pergunta o cara foge do assunto e quando fala quanta pessoa cobrar a conversa muda me fala mais uma vez aí vamos lá porque pra quem não 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 tem conhecimento a maioria quando a gente pergunta o cara foge do assunto e quando falo quanta pessoa pode cobrar a conversa muda porque irmão Passos será que ele tá eu não entendi muito bem a pergunta mas pelo que eu entendi ele tá perguntando porque que tem uma galera que não passa o conhecimento e só e só passa quando fala em pagar aí é um problema rapaz isso é um problema esse é um problema musical tem uma galera que até você pagando a galera não fala o que você precisa ouvir a galera não te ensina até você pagando vai por mim eu já passei muito por isso infelizmente velho tem os espíritos sem luz mesmo aí no mundo velho mas você tem que focar na galera que quer passar o conhecimento e quando você tiver o seu conhecimento também passar pra quebrar esse ciclo horrível aí eu sempre falo disso a gente tem que quebrar esse ciclo aí de músico enrustindo o conhecimento sem querer passar pra galera vamos lá Fabinho isso aí professor esses caminhos que você mostra são excelentes pra tirar um ótimo proveito valeu Fabinho Passos falou porque geral só ensina se for recebendo de graça geral corre tem várias enfim tem várias coisas tem uma galera que assim se a galera se tiver algum profissional que só queira ensinar recebendo não tem problema até porque é a profissão dele né mas o problema é quando você paga pra pessoa e a pessoa não ensina aí é que é problema mesmo isso aí eu já senti na pele vamos lá Caio falou isso serve pra aprender qualquer coisa cavar com inglês etc muito boas dicas realmente ah e aí Caio como é que você tá e quanto tempo cara tudo bem com as coisas como é que estão as coisas por aí então realmente serve pra qualquer coisa serve pra cavaquinho serve pra pra você pra aprender inglês é Caio eu faço isso também sabe com o que eu eu sempre quis eu sempre quis não eu senti a necessidade de trazer pra minha vida o hábito de fazer atividade física de fazer yoga de meditar eu comecei a ver que essas coisas me deixavam menos ansioso que eu sou muito ansioso eu sou agoniado assim com as coisas quando as coisas não saem do jeito que eu quero e tal é eu sou muito ansioso eu tenho muita ansiedade é e eu também é tenho tendência a ser sedentário assim a não fazer a não me movimentar então eu comecei a fazer meditação de um minuto todo dia de dois minutos de três minutos comecei a fazer yoga de cinco minutos de dez minutos né comecei a fazer atividade física pouquinho tempo fazer atividade física uma vez por semana e depois ir aumentando então tudo isso começou a fazer com que eu começasse a realmente ter o hábito de fazer essas coisas e com cavaco a mesma coisa então sabe o que acontece no fundo no fundo é que quando você vai fazendo isso todo dia um pouquinho tempo chega uma hora que você não consegue mais não fazer chega uma hora que você fala caramba eu preciso você começa a sentir a necessidade de fazer porque vira uma rotina como escovar os dentes como almoçar em determinados horários como sei lá acordar em determinado horário vira um hábito eu vou falar mais disso na próxima na live da semana que vem sobre mini hábitos beleza? é... Joseniro falou como faz para quem está começando a aprender no cavaco aprender a solar essa parte é bem interessante eu vou falar sobre isso no final é... vamos lá Boni Sobrinho falou mim eu vou assistir todos esses vídeos muita coisa massa que legal isso aí valeu é... Verônica Dudu prepara um quiz para a gente treinar o ouvido que maravilha Verônica eu vou fazer isso ó Verônica eu não sei se você já fez alguns eu faço nos stories eu fiz um essa semana mas eu vou fazer mais bem lembrado semana que vem eu vou fazer bastante é... vamos lá quem mais quem mais quem mais beleza alguém me perguntou ali como começar a estudar solos né e escalas para quem está no começo então como a ideia aqui é mostrar para você como estudar em pouco tempo o que é que eu ensino para a galera em relação a estudar solo tá estudar solo tocar solo solar é só a ponta do iceberg é só o que está ali na pontinha tá é só lá no é só lá no no final de tudo beleza o que você precisa fazer antes de solar você pode solar e tirar o solo do que você gosta como exercício tá mas o que você precisa o que vai te ajudar mesmo é você fortalecer a sua técnica da mão esquerda então tem vários exercícios que você pode fazer de combinação combinação de dedos e tal mas faz o basicão faz o basicão para quem está começando a solar você precisa primeiro entender que fazer solo e fazer base são duas técnicas completamente diferentes né tem uma galera que faz base muito bem e na hora de fazer solo você atrapalha então a galera que faz solo muito bem na hora de fazer base não tem aquele swing que precisa ter então é legal que a gente como cavaquinista consiga transitar entre as duas entre as duas opções né então o que é que eu vou fazer aqui para quem está começando a solar eu vou passar a ideia basicona mesmo o beabá mesmo que todo mundo começa a fazer que ninguém gosta de fazer mas que faz toda a diferença é treinar mesmo dedo por dedo dedo um com dedo dois só que eu já vi herculano explicando tá gente isso aqui isso aqui não foi eu que inventei não comecei a fazer porque eu vi o cara fazendo herculano então combinar dedo um com dedo dois é dedo um com dedo três um com dedo quatro treinar todas essas combinações de dedo treinar lentinho depois depois e aumentando a velocidade do metrônomo então não tem para onde correr gente para quem quer começar a solar você tem que começar mesmo pela parte chata ou tocar muito solo ou começar por essa parte chata para fazer em uma hora você vai precisar dessa parte chata para resolver problemas que você vai ter na hora que estiver tocando beleza vamos lá vamos lá tem muita gente legal entrando aí gente eu achei que vocês nem iam colar nessa live aqui porque eu não avisei para ninguém não fiz stories não fiz nada mas tem uma galera massa aqui então galera esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje eu aproveitei que hoje eu vi de um balo de várias aulas e comecei a ter resultados muito legais assim dos alunos foi legal tocar essa ideia com a galera e eu falei vou fazer uma live para que a galera em geral zona aí a galera toda e quem tiver no youtube vai ver vai ver depois eu vou fazer uma live mostrando para a galera que sim que dá para você estudar mesmo que você tenha pouco tempo beleza então espero que vocês levem esse ensinamento aqui da aula de hoje da live de hoje para a vida de vocês e que realmente a falta de tempo ela não vire mais um problema para que você consiga realizar o seu sonho de tocar cavaco de tirar uma música de ouvido de entender de teoria de entender de percepção a falta de tempo agora ela vai ser uma aliada vai ser o seu aliado o fator falta de tempo vai ser o seu aliado porque você agora sabe que com pouco tempo dá para fazer vamos lá vou responder essa última essa última pergunta aqui e vou comer uma pizza ali beleza vamos lá Alexandre falou Duda quem começou a aprender a ler partitura no violão ajuda para ler no cavaco com certeza se você aprender a ler partitura em qualquer lugar você vai fazer bem agora o legal é que para adaptar do violão para o cavaco tem o método de Alexandre Moreira que eu já falei mil vezes aqui sobre esse cara procura ele no Instagram Alexandre Moreira e pede para comprar o método dele que é o melhor método que tem para você aprender a ler cavaco a galera fala ah Duda você ganha comissão mas não não ganho comissão não nem pretendo eu faço isso porque realmente é um método que é necessário para a gente do cavaco todo mundo que toca cavaco deveria ter esse método para quem quer aprender a ler porque é o melhor método que tem ninguém nunca fez um método tão bom quanto esse para a leitura de cavaco ele sai do zero e te leva para o nível mais avançado de leitura de uma maneira muito didática beleza Alexandre Moreira pode procurar esse cara e pede o método dele que é o melhor que tem então é isso aí galera uma boa noite a todos beleza vejo vocês na semana tocando de ouvido que vai começar na segunda feira beleza para fazer parte da semana tocando de ouvido se cadastra no link que está lá na bio do meu instagram beleza não percam não deixem para se cadastrar depois é uma semana que vai ser gratuita a gente vai ter uma série de vidas que só vai rolar lá para quem se cadastrar eu vou aprofundar tudo que eu falo aqui a gente vai se aprofundar lá tá massa e ao longo da semana tocando de ouvido eu vou fazer várias lives inclusive essa live te ensinando a tocar a estudar as coisas se você só tiver 5, 10, 15 ou 20 minutos eu vou fazer vários planos para que você consiga aproveitar melhor o seu tempo e tocar beleza vejo vocês na segunda feira no nosso primeiro dia da semana tocando de ouvido o link está na bio para você se cadastrar até mais hein